Que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição, determina a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir, na qualidade de testemunhas, os senhores Fernando Henrique Barbosa e Manuel Wilton Alves de Souza, funcionários da Vale S.A., para prestarem esclarecimento sobre o rompimento da barragem B1 do Código do Feijão, no dia 25 de janeiro, em Brumadinho. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Ideraldo Rogério Santana, vereador de Brumadinho, solicitando o compartilhamento das notas taquigráficas desta CPI. O ofício do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale S.A., em resposta ao requerimento 1667, de 2019, informando que o pedido dessa CPI para que a Vale forneça o mesmo tratamento aos empregados próprios e terceirizados, já está contemplado nos autos da ação civil pública. E aí vem a numeração aqui. A presidência comunica que os membros dessa CPI autorizam o compartilhamento de toda a documentação produzida por essa comissão com a CPI da Câmara dos Deputados e com a Polícia Federal, uma vez que estes solicitaram, mediante assinatura de termo de cooperação entre os órgãos. esta presidência passa a terceira parte da primeira fase, primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Agradece o deputado Sargento Rodrigues pela presença, deputado André Quintão, relator dessa CPI, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Cássio Soares. convida, já está a mesa conosco, e agradece pela presença, pela participação e também pela colaboração, o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, que falará a esta comissão como testemunha. A presidência comunica, deputada Beatriz Serqueira também, agradecendo a presença, a presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Passo a palavra ao deputado André, que então relatou da matéria nesta comissão, que dará início aos questionamentos da testemunha. Te agradecendo mais uma vez pela presença e colaboração. Bom dia, boa tarde, presidente Gustavo, Boa tarde, deputada Beatriz, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio, deputado Cássio, senhor Fernando Henrique, depoente, público que nos acompanha. Esse é um depoimento importante, senhor presidente, porque nós temos ouvido aqui muitos diretores, superintendentes, gerentes da Vale, que vêm e vêm com seus advogados, muitos deles estão sendo investigados pelas polícias, inclusive alguns chegaram até a serem presos, e nós percebemos que, muitas vezes, alguns depoimentos, eles estão conectados em uma rede estratégica de blindagem, de escalões superiores e de transferência de responsabilidades. Então, hoje, ouviremos aqui um funcionário da Vale, queria até aproveitar, Fernando, transmitir, externar nossos sentimentos pela perda do seu pai também, acho que essa é a primeira palavra que eu queria me dirigir a você, a gente sabe a importância que o pai tem para todos nós, a família, então, queria externar esse sentimento e agradecer a sua colaboração aqui. Então, é importante que nós ouviremos o Fernando, as suas opiniões, mas ouviremos também, no convívio que ele tinha com o seu pai, questões que dizem respeito à visão que os funcionários, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, no caso do pai, inclusive, não está mais aqui entre nós, mas que aí não tem o advogado, não está na estratégia de blindagem, então, terá esse bem objetivo, presidente. A primeira pergunta, senhor Fernando, é qual é ou era o cargo ou função do depoente na Vale, ou empresa ligada à Vale. Bom dia a todos, presidente. O cargo meu era operador, mantenedor mecânico, trabalhava na área direta da barragem mesmo, para o beneficiamento e carregamento. Você era funcionário direto da Vale ou terceirizado? Direto da Vale, trabalho lá desde os 18 anos. Vou contar um pouco, rapidinho, um pedacinho, só da história. Meu pai trabalha há mais de 40 anos. Ali, antes da Vale assumir, ele chamava Fertego S.A., era uma empresa alemã. Eu nasci e fui criado lá dentro da caminharação, tinha uma vila lá. Com 15 anos, eu mudei de lá, porque teve que fazer o terminal ferroviário, teve que destruir as casas. Aí, com 18 anos, eu fechei lá. Meu pai tinha praticamente 40 anos de firma lá, conhecia tudo na palma da mão. A minha vida inteira foi ali, naquele lugar, sabe? Não mais? Se quiser perguntar alguma coisa. Só para... No dia do 25 de janeiro de 2019, onde o senhor estava? Qual era o local que o senhor estava? No momento, eu estava trabalhando de turno. Eu estava no turno de 01 às 7 da manhã. Troquei o turno. Eu estava lá no meu apartamento, não é que eu fiquei sabendo da notícia. Mas estava em Brumadinho. Ok. O senhor era chamado a apoiar ou fazer serviços extras na barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho? Você podia falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, a relação? Não, a ligação era direto com a barragem. O responsável pelo bombeamento, no horário que eu estava administrativo, foi até julho de 2015, após o rompimento de Mariana. A gente mudou as usinas para operar só as cinco. Os últimos cinco anos, quem era responsável da operação de bombeamento da barragem era eu. Eu ficava o dia inteiro por conta da barragem. Conheço cada pedacinho ali, o bombeamento, tudo. Você podia me explicar como que funciona, para que serve o bombeamento? Porque muita gente que acompanha a CPI não tem esse desconhecimento. O bombeamento do nosso lado é o seguinte, a gente tinha um bombeamento A, que era a bomba TPBG A1, TPBG A2, TPBG A3. O pessoal mais técnico vai ficar sabendo, são bombas ligadas em série, para ganhar altura. Paralelo, a gente ganha vazão, em série ganha altura. E tinha um bombeamento C, que era TPBG C1, TPBG C2, TPBG C3. Isso que eu estou falando é o tag do equipamento. Tudo ligado em série. Eram duas tubulações, passavam paralelo à barragem e tinha o descarte lá em cima. Trabalhava direto com a Cristina Marlera, estava sempre em contato com ela. Problema na barragem, tudo, ele é o que resolvi, a vez... Oi? Está ligado, está ligado já. Sr. Fernando. Oi. Eu queria pedir, se o senhor pudesse falar um pouco mais pausado, um pouco mais devagar, para a gente compreender direitinho, por favor. Ok. É o jeito que eu falo rápido mesmo. Mas, por exemplo, dava até um cupim que dava na barragem, a Cristina Marlera lançava num sistema que, se eu não engano, chamava Geotec. Esse sistema era o seguinte, o meu supervisor me ligava, eu tinha que ir lá e arrancar o cupim. Você tinha o quê? Arrancar o cupim. Se desse um cupim na barragem... Você tem uma ideia? Um cupimzinho que desse a barragem, ela lançava no Geotec, ela ou os técnicos dela, o Marcelo Magela, os que faziam vistoria igual a ela, lançavam num sistema chamado Geotec. Se com uma semana, ou X dias, não sei o certo, para os dias, subia para o gerente a informação, o próprio sistema ia subindo até chegar no presidente da Vale. ocorria lá, os prejuízos me avisavam e ela arrancava o cupim. Se desse uma ave na barragem, tinha que ir lá, a mesma coisa, ela lançava. Entendeu? Ela lançava no sistema. O sistema ia subir na informação. O sistema se chama Geotec. Agora, o diretor também tentar fugir, falar que não está sabendo do problema, o próprio sistema vai subindo, enquanto não arruma. O Fernando, só voltando um pouquinho, a sua presença, você falou que a partir dos 18 anos, são quantos anos que você tem de Vale que você tem? Quantos anos você tem que está lá na Vale? No momento, tem 17. 17 anos de Vale. 21 de agosto agora, esse ano eu ia completar 18. E a sua vinculação hierárquica é em relação a Cristina Malheiros, na Geotecnia e Operação? Não? Qual que é a sua vinculação hierárquica? A minha vinculação era a área de processo, do beneficiamento. Ela já é de geotecnia. Ela é responsável, se eu não engano, salvo não engano. Salvo não engano. Analisar, fiscalizar e comunicar. Qual que era o seu chefe, o imediato? O chefe meu, o último, quando bombeava a barragem, foi até desligado da empresa e chamava o Jomar Bento da Costa. Depois dele, acima dele? Depois dele, eu fui para o Carlos Magno, que é responsável do terminal ferroviário. E, por último, agora, eu fui para o Odimar, que foi desligado. E, por último, agora, no dia do rompimento, era o Renato, o outro Figueiredo. Você podia falar mais um pouco sobre esse sistema geotec? Porque isso é importante, sua afirmação. O geotec é um software que fala, um programa de computador. A pessoa faz a vistoria na barragem. Deu problemas. Se o caso não resolver o problema, o próprio sistema vai subindo a informação até chegar no presidente da Vale. Entendeu? O que acha estranho é o seguinte. Seis meses atrás, do rompimento, eu estava no turno de 16 a 1, naquele galpão que vocês viram de lá de frente, chama ITM. Aí eu estava a Cristina Malheiros, o falecido Alano, que é o gerente-geral, e o Lúcio Medanha, que é o técnico responsável pela mina. Me chamaram no rádio, pediram o telefone lá de casa, precisava do meu pai. Meu pai não era estudado, mas, 40 anos ali, tinha o conhecimento que... Qualquer pessoa que perguntar lá, pode perguntar a todo mundo, que é a referência de tudo lá. Buscaram o meu pai em casa, o Rodrigo da Silva Moreira. Está fechado na Vale até hoje, trabalho de técnico. Quem buscou o seu pai? Rodrigo da Silva Moreira. Isso aí todo mundo copiou no rádio, tem mais de 20 testemunhas, consigo trazer as testemunhas aqui. Buscaram o meu pai, levaram o meu pai para a barragem 1. Isso já era 22h40, quase 11h da noite. Para estar um gerente, uma hora dessa na barragem. A Cristina Malheira, responsável, técnica, pela barragem. O que responde pela barragem é ela. E o técnico responsável da mina, uma hora dessa, estava brotando lama, até criança estava brotando lama na grama. Se você tem uma represa, se isso começou a sair lama por lá de fora, imagina como é que está por dentro. O pai falou um coisinho, ele falou assim, tira o pessoal do cofeijão, tira o pessoal de baixo tudo, isso aqui vai estourar agora com nós, daqui uma semana, daqui um... Isso foi no quarto banco. A barragem tinha mais não sei quantos bancos para cima. Falou que foi seis mesões de rompimento, mais ou menos. Foi o dia do fraturamento hidráulico do 15º dreno. Não, não, nada a ver. Nada a ver com o DHP, não. Isso foi antes. Isso foi bem antes. Esse foi o fato novo. O fato, então, esse dia do seu pai foi antes do DHP. Isso. Presidente, o Ministério Público tem... Só para ti, Fernando, é bom a gente deixar isso aqui claro, porque todos nós aqui estamos com as datas, com os fatos muito fixos na memória. Se não estou enganando, foi 10 ou 11 de junho? 11 de junho. 11 de junho foi o fraturamento hidráulico. Isso. Esse fato que o senhor está narrando foi antes ou depois? Ou seja, foi um fato isolado, não tem nada a ver com isso, não. Não foi? Foi seis... Você não sabe precisar a data, não é isso? Não, seis a sete meses, aproximadamente, antes do rompimento. Ok. Então, pode continuar, Fernando. O que acontece? O meu pai falou com eles, ele falou assim, aqui gera milhares de empregos, se não é parar aqui, não vai contratar uma empresa de emergência especializada, o meu pai falou, não tem jeito, a barragem está condenada. Quem falou que ia contratar? O Alano, o falecido Alano. Só tem a Cristina, na Viva, tinha que fazer uma careação entre eu e ela e o funcionário que participou para... Só que não queria... Falei lá no Senado Brasil, ela falou que não precisa, o Júlio Delgado. Falei, faz para ver, gente, para a mídia ver. Por exemplo, o Marco Aurela Morim foi lá, a Cristina, com a ordem da Cristina, a Cristina não pode interferir na estrutura da barragem, até que eu sei. A função dela é analisar, fiscalizar e comunicar, igual ela falou em outra CPI. E quem pode? Não sei. Pessoal da Vale, lá a gente não tem ninguém que pode mexer na estrutura. Sempre é empresa especializada. Na Vale, coca e feijão, não tem ninguém. Nenhuma pessoa que pode mexer na estrutura dela. Isso aí, abriram o Vale de noite, o Rodrigo Dacil Moreira ia lá na ITM buscar areia e brita comigo e mantegia o texto para tampar a lama, para ver, no outro dia ninguém ver. Buscar o quê? Areia, brita e mantegia o texto, que a gente chama até de bidim, mas o bidim é... Para fazer o quê? Abrir vale, para tampar essa lama, para filtrar essa lama, para sair só água limpa e direcionou para o dreno. E você tem testemunha, tem demais. Foi o Marco Aurélio que foi lá, o Wagner, Zacarias, o Sidão, o Sidimar, testemunha, o Renato, que hoje está lá de classificar para gerente inteirinho agora, você vê, ajudou a participar desse treino, em vez de... igual o Mariano, aumenta a pessoa de carro ainda. Já citei ele já, agora ele é interino lá, gerente inteirinho lá, Renato Couto Figueiredo, participou também. No outro dia, para vocês terem ideia, eu fui pegar a TUN de novo, 16 a 1. Aí meu pai não foi trabalhar nesse dia não, porque ficou lá até de madrugada com eles. Eu pego umas 15 para as 3, próximo à minha casa. Eu estava saindo assim, o pai falou assim comigo, ó filho, você que trabalha na ITM, ali perto da barracha, fica na parte mais alta, porque aquilo ali está igual uma bomba, aquilo vai estourar a qualquer hora. E eu mesmo, falando a verdade, eu não dei muita atenção, coitado. Eu falei, beleza pai. Ele falou, qualquer barulho você corre, para o lado do prédio, para cima, aquilo vai estourar. Ele falou comigo no dia. Aí eu falei assim, ó pai, mas você não falou nada com o pessoal não? Ele falou, eu falei, mas ele falou que ia contratar empresas de emergência e tudo. No outro dia, para perguntar o funcionário da Ravala e tudo. O acesso da B1, em frente à ITM, são dois acessos. Um em frente à ITM e um pela barragem B6, pela pontinha lá. Colocaram guardas, cercaram, nem supervisor entrava na barragem. Tamparam com a lona imensa, colocaram gerador, ficou empreiteiro mexendo lá aproximadamente uma semana. Ninguém sabe onde foi a salama nem nada. E o que foi feito? Entendeu? Lembra o nome da empreiteira? Ninguém sabe. Ninguém tinha acesso. Nem supervisor tinha acesso à barragem. Isso tem negócio aqui, tem distúrbio encontrado, tudo. Depois, Fernando, até para... Eu falo o seguinte, eu queria saber se a Cristina lançou esse problema no Geotec, porque se um cupim ela lançava no Geotec, um sistema de vazar lama na grama, até menino sabe, se vazou lama que comeu tudo por dentro, se ela lançou, se ela não lançou, por que ela não lançou? Eu queria fazer uma careação com ela, e eu, mais uns oito funcionários, e ela de frente, para ver o que ela vai falar. Aqui, ao final, Fernando, depois nós vamos pedir para assessor, inclusive pegar a relação das pessoas que você está mencionando, até para nós não picar aqui o seu depoimento, porque nós vamos querer saber o nome desses trabalhadores que estavam com você, que podem, inclusive, também reforçar... Vou botar. E, no caso, inclusive, de haver uma careação para que nós possamos trazê-los. Então, só recapitulando, porque, para nós, é uma informação nova. Nós estávamos trabalhando, e isso já é público, você sabe que houve o rompimento, o fraturamento hidráulico na instalação do 15º Dreno Horizontal Profundo, e que foi em 11 de junho, portanto, também seis, sete meses antes. Então, esse episódio que você está relatando é um episódio... Não, mas é... Uma coisa eu tenho certeza, esse episódio meu foi antes do DHP. Antes do DHP. Isso foi antes do DHP. Outra coisa, para que instalou o DHP? Porque os drenos lá já não estavam dando vazão mais normal. Nunca teve isso. O dia que aquela barragem estourou, e eu ficava ali o dia inteiro, para perguntar a qualquer um lá, e eu trabalhava direto nela. Ali só tinha vaca, cavalo em cima da que tem. No dia que estourou, tinha mais de 30 pessoas em cima. O que o pessoal estava fazendo ali, gente? Perfuratriz lá em cima. Esqueci o nome da empresa agora. Nunca teve tanta gente assim. Pode perguntar a qualquer funcionário lá da barragemina. Então, você está afirmando que no dia do rompimento haviam vários funcionários. Pelo vídeo, todo mundo viu. E sim. Nunca teve, não, gente? Nunca na vida. Faz 18 anos que eu trabalhei, nunca teve. Tinha a vaga cavada. Aqui é um tanto de gente mexendo, você acha que é à toa? Outra coisa, o presidente da vaga falou que a sirene foi engolfada. A sirene fica lá no alto do talude do... Não, da sirene, nós vamos voltar. Tem uma pergunta aqui da sirene. Vamos só voltar aqui, esse é um fato importante. Então, tinham pessoas acima, em cima da barragem, e você está afirmando que elas estavam trabalhando, inclusive tinha perfuratriz lá. Tinha. É a perfuratriz que fazia o DHP. Ela estava lá no meio, se você olhar no meio da imagem, ela está lá em pé, com a haste em pé. Só que ela estava na posição de fazer vertical, não horizontal. Voltando, eu sei que é um assunto... Sei que é doído para você, mas, como a gente está aqui na CPI, nós temos que perguntar. O seu pai, o senhor Olavo Henrique Coelho, você falou que ele tinha 40 anos de vaga. Aproximadamente. E ele era funcionário direto da vaga. Ele trabalhava em qual área lá? Já trabalhava em tudo, em barragem, infraestrutura. No último momento, agora, ele estava em infraestrutura de mina. É refazendo talude, acabamento, essas coisas, e ele correava tudo lá. Então, você nos diz que, quando ocorreu esse vazamento de lama, seu pai foi procurado pelo outro funcionário, que o deputado Sargento, inclusive, anotou aqui o nome, buscou ele de... Não, ela está... Pela Cristina Marilas também, que está viva. A Cristina foi lá buscar... Isso, tudo que dava de problema na barragemina, a Cristina mandava buscar o pai. O Fernando disse que a Cristina Marilas mandou o Rodrigo da Silva Moreira buscar o pai dele por volta de 22h40. Isso. Não é isso? Isso. O supervisor era o Renato Couto Figueiredo. O pessoal tudo ouviu no rádio lá, perguntou o telefone via rádio. Já de testemunho, eu trago aqui bastante. O seu pai, então, foi nessa noite, você não foi, você foi depois. Não, o que acontece? Tem aquele galpão em frente da barragem, que chama ITM. Ali, no dia, estava trabalhando eu, Marquarela Molim. Assim que o pai chegou, Marquarela Molim subiu para a barragem, e eu fiquei na usina, porque a usina não pode parar. Produção não... Renação não para. Buscou o Wagner Zacarias, lá na IBR, na Habilitagem. Aí foi o Renato Couto Figueiredo, lá para a barragem, meu pai e o Rodrigo. Aí a Cristina mandou buscar a areia e brita comigo, que estava tendo obra na ITM, até o meu plano que estava fazendo. Aí chama a camanete de brita, areia e manta geoteixo, levaram lá para cima e mexeram lá, para passar a lama. Essa manta geoteixo é para filtrar, entendeu? Ela segura a lama e a nossa lama. Durou quantos dias essa intervenção lá deles? Não, isso aí eles ficaram até de madrugada. Eu larguei esse vício uma hora da manhã. O pai chegou em casa lá para as três horas da manhã, mais ou menos. Aí, no outro dia, cercaram. Arrumaram a empresa do dia para a noite, não sei nem como. Cercou tudo de lona, colocou um gerador lá, que todo funcionário sabe, gerador com as luminárias, que é tanto de luminária, e ninguém sabe que... E os dois acessos, igual eu falei, em frente à ITM e em frente à B6, cercou, nem o supervisor tinha acesso. O que fez, só Deus sabe. A Cristina deve saber o que fez. A Cristina tem que saber o que fez. Ok, Fernando. Vamos, então, para o outro. Esse assunto, inclusive, presente, nós temos que saber, é importante o que ele mencionou, se esse evento foi lançado no sistema, no Geotec, porque se até um cupim era lançado... Se não lançou, por que não lançou? Porque se lançasse de cara, agora está parando tudo aí. Ia ter que parar tudo. Porque não existe, para perguntar a qualquer especialista, não existe vazar lama na face da barragem. Se vazou é porque por dentro já está tudo corrompido, igual o pai falou, já está tudo comido. E essa conversa que o seu pai teve com você foi imediato, logo no... Não, não, isso foi no outro dia. No outro dia. No outro dia não foi trabalhado, devido ao horário que ele chegou. Assim que trabalhei, ele falou, o filho, fica na parte mais alta, porque lá está igual uma bomba, vai estourar a qualquer hora. E eu mesmo, como eu falei, eu mesmo não dei muito... Falei... Ser sincero, eu mesmo não dei muito... Não estoura, não. Depois desse dia ele voltou... Porque isso tem seis meses. Seis ou sete meses. É mais ou menos seis, sete meses antes do rompimento. Depois desse dia, vocês voltaram a falar da barragem? Não, não. Não? Ele não. O pai comentou, foi com muita gente lá. Com você só naquele dia. Só naquele dia. Fernando, vamos falar agora sobre as sirenes. Antes do rompimento, você viu as sirenes instaladas? Chegou a ver? Não, eu sei onde que elas estão instaladas lá até hoje. Elas estão instaladas na parte superior do talude, do TCF. Está lá. O pobre coitado é que o presidente da Vale falava que a sirene foi engolfada. Aqui não me deu um ódio no que eu ouvia falando aqui lá? A sirene fica lá no alto. Isso nós, inclusive, Fernando, nós fizemos estudo aqui de imagem de satélite com a mancha de inundação. A sirene estava fora da área, não foi? Não, a sirene está lá até hoje. Eu mostro lá. Ela estava desligada, porque já estava tendo movimentação. E elas estão lá, então, até hoje? Até hoje. Você não estava, relatou, exatamente, lá no local, mas com quem você conversou, com pessoas que lá estavam e que conseguiram se salvar, você sabe se as sirenes chegaram a tocar ou não? Não, não tocou, não. Outra coisa também, tem que comentar. Depois que ocorreu esse negócio que o meu pai foi lá, começou a fazer simulado. A Cristina Malheiros reuniu o pessoal letra por letra, administrativo, na Valer. A Valer é uma área próxima ao refeitório, onde faz treinamento, essas coisas. Um pátio grande, tipo um plenário, essas coisas. Explicou para o pessoal, o risco aqui é mínimo, é um. Só que, se rebentar, não sobra nenhum. Falou isso ainda, até hoje. Eu lembro disso. Na manhã falou assim, é mínimo. O risco de estourar é a escala de 1 a 3, eu acho que era 1, se não me engano. Ela que deu o treinamento. Eu estou muito tranquilo lá. Lá não sobrou nada, na verdade. Você sabia que tinha risco também, gente? Por que não mudou lá para cima? Pelo menos o refeitório não mudava lá para cima? Porque ela sabia que tinha problema. Você entendeu? Aí começou a fazer treinamento, depois disso acontecido. Só um treinamento muito fuleiro. Eles pegavam aqui a serene de buzina de mão. É de carnaval, não é? É, fazendo simulado na usina, com os outros correndo. E eu mesmo, no dia, eles não deixaram eu correr, não. Ele falou, você fica na usina, porque tem a usina, tem que continuar produzindo. Eu falei, mas eu vou morrer. Entendeu? Você viu o ponto, o absurdo que é. Absurdo. O simulado muito fuleiro. Começou a fazer simulado, depois disso aí. Mas muito fuleiro. Rota de fuga, que não funcionou. Teve gente que salvou, porque errou o contato da rota de fuga. Como é que a pessoa vai sair do carro? Sai lá da medicina, quando o pessoal morreu, a lama chegou lá com um minuto. Até a pessoa que sai para fora é uns cinco minutos. Não adianta. Muita coisa errada. Você trabalhava lá com a bombeação. Essa questão da água. Fala um pouquinho da água na barragem. Da mina, penetração de água de chuva. Porque a perícia, você sabe, está estudando, uma das possibilidades da causa. Excesso de água levou à liquefação. Não, não. Excesso de água só se for no inferior. Por cima tinha até água. Estava toda seca. Eu tinha exasado ela toda. O sistema dela, quem pode procurar especialista, o sistema dela não é divertidouro. Por último, agora, montaram o sistema de stop log. O que é stop log? É um túnel interno com duas torres. Se eu quisesse represar água nela, eu ia lá e disse, eu durmente na torre, eu controlava o nível de água dela. Chama-se stop log. O especialista sabe o que é. E deve estar lá ainda o concreto. É lá no final onde mina a água. Não tinha água quase nenhuma em cima. Por cima você podia andar com a máquina em cima, lá que não afundava. Mas, por baixo, é lama. Eu fiquei sabendo também que, poucos dias antes, cinco piezômetros eletrônicos que eles instalaram deram discrepância muito grande. O piezômetro, para quem não sabe, é uns tubos que tem na barragem. Aqui não é só gramado, não. Aqui é cheio de equipamento. Semanalmente, mensalmente, trimestralmente, cada um tem um negócio. O técnico da Cristina vai lá, faz a medição. Deu 20 metros. Se mês que vem medir, deu 20 metros e 5 centímetros, já tem coisa errada. E os outros cinco que instalaram lá, deu discrepância violenta. Ele falou que era falha no sistema. Mesmo sendo falha no sistema, como era eletrônico, por que ela não mandou o cara lá medir, com a trena? É a coisa mais simples do mundo, até menino. Ela falou agora com o piezômetro, estava com problema. Não é o piezômetro que estava com problema, o problema estava na barragemã. Ele estava marcando certo, ele estava dizendo, vou estourar. A barragem vai estourar. E o senhor ouviu comentário entre os trabalhadores técnicos, engenheiros, do seu pai, o senhor ouviu uma vez, de outros trabalhadores, sobre, inclusive, depois da impossibilidade do 15º dreno ser instalado, dessas modificações de leitura de radar, tinha alguma conversa? Do dreno, praticamente, eu não sei nada. Eu sei que eles começaram a fazer dreno, e à toa não é. Igual o cara daquela empresa que fez a fiscalização lá, da alemã, Tuv Sud. Tuv Sud. Ele falou, e deu, foi tiro no pé. Aqui lá, nunca fez. Aqui lá, por que vai fazer? Aqui lá. A barragemã estava desativada, já não estava jogando nada nela. Se fez, é porque a água já não estava saindo do dreno normal. Eles tentaram fazer aqui lá para tirar a água da pressão do talude. Não existe fazer aqui lá, não. Fernando, e aquela barragem B6, aquela de água lá? Isso. Você conhece ela? Tem alguma leitura? Ela também estava sob risco? Não? Não, a C6 estava mais segura. Está ok. Estava mais segura até pouco tempo agora. Eu estava até o dia que eu fui lá para o Brasília. O colega meu estava trabalhando lá, e eu falei, o que acontece? Ele falou assim, o Fernando, vai fazer teste na sirena aqui. Há seis dias para trás? Não sei se vocês viram. Eu falei, o Marquinho, mas por que eles vão fazer? Ele falou, eu estou com a escavadeira aqui no pé da B6, na ombreira esquerda dela, você acha que tem algum perigo de escavar aqui? Eu falei, o Marquinho, aí tem um dreno, se você cavar, achar ele aí, essa barragemã desce, mata os bombeiros, tudo. Eu liguei para a vereadora Alessandra na hora de bombadinho, ela já entrou em contato com a procuradora lá da negócio e interditaram a obra. Porque eles iam escavar o pé da barragem 6, ver se achavam o dreno, e se iam para trás. E no mesmo dia que fez o teste da sirene, a interditor ia matar, se pega o dreno ali, aqueles bombeiros ali, matava tudo para baixo. Apesar de ser menor que a B1, o que acontece? A B6, quando eu cheguei lá na, era a Fertébco, a gente jogava lama nela, e na sombreira esquerda. Ali tem milhões de toneladas de lama, e a Vale fala que não tem lama, eu descartei lama. Então, não é só água, não, era outra pergunta que eu ia te perguntar. Eu descartei lama nela, a tubulação está lá até hoje. Tem uns tambor lá, eu cheguei a dragar a lama lá para Itaminas fazer teste, se dá para aproveitar o material que tem. Lá tem milhões de toneladas de minério, está toda assoreada. Só do lado do prédio, onde tem as bombas de água, de polpa, que tem água. Na obreira esquerda, tem milhões de toneladas de lama, não pode nem pensar em mexer no pé naquela barragem, a interditaram lá agora. Tem que eu falo que eu bombeei, eu bombeei lama lá. A Vale fala que é barragem só de água, mentira, ali está assoreada de lama. Você pode ir lá, ver no físico lá, que você vai ver a lama lá. E os bombeiros foram avisados que a Vale estava querendo mexer? Foi lá em Territu também, aceitou esse cavalo. Ok. Eu não falo que vai estourar, mas o risco de estourar é muito grande. Se pegar o dreno dela ali, é desse. Um outro assunto que a CPI tem tratado é a questão das detonações. O senhor ouvia detonações ali da mina ou de Feijão ou de Jangado, ou mesmo naquela lá de Birité, Namíbe? Não trabalhava mais na área de usina, raramente ouvia. Quando eu morava lá, ouvia. A detonação sempre foi feita de meio dia e 20 a meio dia e meia. Aí, nesse dia, falaram também que detonou uma e meia. Aquele ponto, aquela visão lá, leva até quem quiser ir lá para ver, aquele ponto ali fica no pé dos três irmãos. Se você olhar para a parte de baixo, você vê tudo devastado. Você vai mandar detonar? O pessoal não tem nem condição de mandar detonar? Naquele ponto que foi feita aquela filmagem, se você olhar para baixo, você vê que foi tudo. E vai falar que detonou uma e meia? Ele conversa para a Boa e Dormiço. Então, as detonações, os horários regulares que o senhor vê é de 20 a meio de meia? É de 20 a meio de meia. E aquela placa lá que eles mandaram foto, o que acontece? Tem que pegar o celular original com a data do dia 25, que fica a configuração que todo celular tem, a hora e a data que foi tirada a foto. o que lá foi tirado depois. Aquela plaquinha a gente tira e coloca a hora que quer. Entendeu? Tem que achar a foto original com a hora que foi tirada e tudo. Aquilo é focatrua que eles fizeram. O senhor teria uma última pergunta? O senhor teria alguma outra questão? Porque aqui o objetivo da CPI, Fernando, entre vários, mas um dos principais é entendermos a causa e quem poderia ter evitado, até porque tem que ter um nível de responsabilização. Muitas das questões que o senhor levantou, nós também levantamos aqui. A questão da impossibilidade da rota de fuga, da pessoa ter tempo hábil para fugir, os sinais de instabilidade da barragem, seja por medição de radar, piesômetro, fratura. O senhor hoje trouxe para nós um fato novo, que é o vazamento da lama. Esse, de fato, é uma novidade para nós. Além disso, o senhor teria algo para acrescentar e eu encerro aqui a minha parte. Não, para acrescentar, não. Eu falo assim, esse vazamento da lama é pior que o DHP. Pergunta a qualquer especialista, se a lama venceu o sal na grama, na face, acabou. E no quarto banco, cara, tinha não sei quantos bancos, inúmeros bancos para cima, barragem é imensa. Ela sai para cima ou para frente? O quê? A lama. Não, a lama é o seguinte, o sistema dela, o especialista vai te explicar, chama-se stop log. É um túnel interno dentro da barragem, ele vai lá no final dela, e lá tem uma torre. Essa torre, eu desço com o MUC, eu desço durmente de trem, só que no tamanho certinho. A gente represa a água, eu controlo o nível de água da barragem. No momento que ela estourou, por cima estava tudo seco, só que por baixo, a água já não estava saindo normal nos drenos, por isso que tentaram fazer esse DHP. Nunca fizeram isso? E o vazamento que você falou? O vazamento, a lama brotou, eles não sabiam nem o que faziam. Buscou meu pai, o gerente vai estar lá meia-noite? Ok. Sim, então, deputado, uma parte é o deputado Cassi, da minha parte está ok, presidente. Esse vazamento de lama se deu seis a sete meses anterior ao rompimento, não é isso? Isso, aproximadamente. Tá, depois disso, até o dia do rompimento, você teve mais algum conhecimento de novos vazamentos? O seu pai, alguém relatou isso? Não, igual eu falei, no outro dia ninguém tinha acesso, contrataram a empresa do dia para a noite, ficou mexendo aproximadamente uma semana lá. Isso todo funcionário lá sabe, ninguém tinha acesso. Essa lama, ninguém sabe para onde ela foi, depois teve esse negócio de DHP que eles arrumaram lá, posteriormente, que você nunca teve isso, entendeu? Vai fora isso. Agradecendo, deputado André Quintão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. quero agradecer o Fernando Henrique Barbosa aqui pela presença, e, de igual forma, falar de nossa consternação em relação à pessoa do seu pai e os demais que foram vítimas dessa tragédia criminosa da Vale. Agradecemos o senhor pela disponibilidade e pela contribuição. Algumas perguntas o senhor já respondeu, mas algumas eu entendi que elas poderiam ser melhor, eu diria, formuladas. o senhor disse que foi realizada simulação de rompimento da barragem B1, o senhor lembra quando foi e se o senhor participou? Foi após esse problema. Aí começaram a simular nas comunidades, implantaram rota de fuga, treinamento que a Cristina Malheiros deu, foi logo após esse vazamento. Então, a Cristina Malheiros deu treinamento. após esse acontecimento da lama. O senhor lembra? Foi instalada a serena também após esse negócio? Instalada a serena? Serena também. Tem uma série de ações após esse vazamento. No dia do rompimento, no dia 25 de janeiro, onde o senhor estava? Ficou eu e o Carlos Cristina, estava de supervisor interino. Quem? Carlos Cristina Leite. Carlos? Cristina Leite. Carlos Cristina Leite. Isso. Estava no lugar do Renato, que o Renato estava de férias. Estava de supervisor interino. A gente ficou a maioria do tempo naquela empilhadeira do TCF, onde passaram os vagões, aquela manete que subiu com o cara. Estava mexendo naquela máquina. Aquela lá embaixo? Isso. À direita? É, onde passaram os vagões, empurrando o vagão, o cara correndo com a máquina. Eu também estive lá, inclusive eu tenho fotos aqui até do vagão. Estive lá no sábado. A barragem, hipoteticamente, ela está aqui. Lá embaixo estava o refeitório, o restaurante e a sede administrativa. E um pouco mais abaixo, à direita, tinha um trecho da linha ferro. É isso? É a linha ferro ali, mas é onde você passa por cima ali, onde tem um acesso indo por cima. Até que a máquina amarela é gigante. Não é na parte abaixo da barragem? Não, ela é abaixo da barragem. Aquela máquina amarela chama steak. Steak é empiladeira em inglês. que estava lá embaixo? É que faz empilamento de minério, aquela máquina amarela gigante, que fez a filmagem do cara correndo com a máquina, a lama vindo. Não sei se você viu a imagem. Vi, mas são tantas imagens que a gente vir aqui. É que vem a carregadeira correndo, o cara tentando fugir da lama, o cara da camonete tentando. E eu que pus até a máquina naquela posição. Que chama steak. Empiladeira de minério. Então o senhor estava lá no dia do rompimento? Zero hora, eu fiquei praticamente umas três, quatro horas ali, porque ali teve problema de entupimento ali. Ficou eu, Carlos Christian Leite. Nesse horário, o senhor estava lá nesse local? No horário do rompimento? Não, rompimento não. Eu larguei esse visto às sete horas da manhã, igual eu te falei. Eu estava no turno de 01 a 07 da manhã. Entendi. O senhor lembra quanto tempo levou entre o simulado da sirene, a ativação da sirene e esse simulado? Você lembra como é que se dava isso? Ah, foi um simulado muito fuleiro. Não pode nem chamar de simulado. São os três técnicos de segurança lá apertando a sirene, o pessoal correndo para a 14, a Biafora ali, a Piali, mas não foi todo mundo, não foi a sirene, de verdade, entendeu? Não foi? Pois não. Deputada Beatriz Serqueiro. Presidente, só uma questão de ordem. Por gentileza. Para que o auditor fiscal, Mário Parreira de Faria, assim que possa participar aqui conosco, ouvindo, assim como outro colega dele também participou na semana passada, porque eu acho que ele pode nos auxiliar aqui à própria comissão em outros momentos. Seria muito relevante se ele pudesse acompanhar o depoimento. Então, faça questão de ordem para que ele venha participar aqui conosco. Assim como na semana passada, acho que nenhum, algum deputado tem algum óbvio à presença dele. Então, por gentileza, o senhor... Mário. Mário Parreira de Farias, por gentileza. O senhor diz que o Carlos Christian Leite estava trabalhando com o senhor na noite anterior, não é isso? Isso. A gente ficou praticamente com as três, quatro horas ali mexendo nessa empilhadeira, com problema nela. Certo. Ele também tem conhecimento desse chamamento que a Cristina Maria mandou buscar o seu pai, ele ouviu de alguém, ele teve contato, ele estava lá no dia, que se reuniram de madrugada? Na época, ele não trabalhava no turno com a gente, não. Ele veio posteriormente. Mas, é igual eu falei, pessoa de testemunha, tem, é... Consiga, é muita. É pouca, não. O senhor sabe se a Vale informou aos seus funcionários e aos terceirizados que havia risco de rompimento da barragem? Se ela avisou, olha, tem risco de rompimento? Não, o que a Cristina falou que o risco era mínimo. Aqui não estourava de jeito nenhum. Mostrou para nós o mapa onde passa a lama. Falou, você falou se brincar ainda, Cristina. Se passa aqui, não é só um de nós, não. A gente ficou até tranquila, quem falou que acho que a escala de um a três era um, era mínimo. Isso foi no... Quando ela falou sobre o simulado, foi isso? É um treinamento que deu para todo mundo após esse... Ela fez uma palestra? Isso. Foi letra por letra e todo o pessoal administrativo. 100% participou. O senhor foi informado que estavam sendo instalados os drenos horizontais por fundo do maciço da barragem para drenar água do seu interior? Informalmente, a gente ficou sabendo, mas assim, informalmente. O senhor chegou a responder aqui para o deputado André Quintão, o relator, que era o senhor responsável pelo... Bombeamento de rejeito. Bombeamento de rejeito? É, ali a gente chamava... Para exemplificar um pouquinho, quando rodava úmido, a gente tinha nove baia de concentrado. O que é a baia de concentrado? É um desemprezamento com a manta geotêxte para friltar o minério mais fino e essa lama que passava pela manta geotêxte, eu bombeava ela para barragem 1, que a gente chama de rejeito esse material. E eu que era responsável para isso... O senhor que bombeava? É, eu era o operador responsável. Eles falavam que eu era o dono da área ali. O bombeamento que eu olhava era eu. O senhor saberia informar se estavam ocorrendo detonações nas cavas das minas de Angada e Córrego do Feijão? Se souber, consegue dizer com que frequência eram realizadas essas detonações? Não, negativo. Saberia dizer se houve detonação nas cavas das minas de Angada ou Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro? Se houve detonação, saberia falar sobre o horário? Negativo, não estava lá, não. Bom, o depoimento que o senhor prestou lá na Câmara, o senhor já aqui uma boa parte dele o senhor já trouxe aqui inclusive com a fala do seu pai. O seu pai tinha 40 anos que trabalhava na Vale? Aproximadamente. Em qual mina? Sempre ali. Sempre ali? Sempre. Ele era referência. Ele era referência. Igual eu falei com o pessoal, pode perguntar lá o Vanderlei de Castro que é ex-gerente lá da Vale, só tem pouco tempo, o Anderson Belino, qualquer problema que dava lá o pessoal da engenharia não resolvia, o gerente não resolvia, chamava o pai, coitado, não era estudado, mas pelo conhecimento de vida, que trabalhou a vida inteira ali, conhecia tudo. Quando chama ele aqui nos depoimentos na Câmara, na Polícia Civil de Lau, estava se referindo ao seu pai? É Lau, meu pai. Todo mundo conhece como Lau. Como Lau? Lau. E o nome completo dele? Olavo Henrique Coelho. Olavo Henrique Coelho. O senhor nos disse que essa data que houve esse problema em que o pai do senhor narrou que estava saindo lama para tudo quanto é lado, que o seu pai estava preocupado, o senhor poderia tentar aí lembrar os nomes das pessoas que estiveram lá, até, Cristina Marilas, eu já sei, mas de forma mais... Não, um por um. Calma. Um por um. Um por um, por gentileza. Que estava lá, que foi chamada de madrugada, às pressas. O pessoal que foi foi o pessoal da usina de beneficiamento, que não tem conhecimento nenhum de mexer em estrutura e barragem. Na verdade, eles não têm culpa nenhuma também, não. Culpa é de quem mandou fazer o serviço. É até dizer de função deles, porque eles não podem mexer. Foi o Marco Aurélio Amorim, que foi ajudar a colocar a brita e a areia lá. Espera aí. Marco Aurélio... Amorim. Amorim. Mora no descido do Aranha. Brumarim. E o Marco Aurélio, o senhor lembra a função dele? Ele era operador, acho que dois ou três. Operador. Operador de equipamentos. De equipamentos. Isso. Isso, agora vai ficando melhor para a gente aqui da CPI. Aí o Rodrigo da Silva... Pois é, o senhor falou que ele ajudava a fazer o quê no dia? Não. Chamaram lá, Cristina mandou levar areia e brita, ele foi lá ajudar a colocar areia e brita e manteger o têxtil. Ele participou lá. Ajudou a colocar areia, brita e manteger o têxtil. manta geotêxtil, que é para filtrar. A manta geotêxtil. É como se fosse um pano para filtrar. Manta geotêxtil. Isso. Depois do Marco Aurélio. Foi também o Rodrigo da Silva Moreira que participou, que buscou o meu pai. O Rodrigo... Da Silva Moreira. Da Silva... Moreira. Moreira. Ele é técnico lá. Técnico. Isso. E ele sabia porque ele inclusive buscou o seu pai, né? Não, ele que buscou o meu pai. Depois disso, já que ele buscou o seu pai, certamente o seu pai já tinha lhe recomendado. Você sabe se o seu pai chegou a conversar com ele e falar? Porque você falou que o seu pai falou para várias pessoas, não é isso? Sobre o risco da barragem? Seria interessante chamar ele e conversar com ele. Porque eu não tive essa conversa com ele. Eu não sei te falar, não. Marco Aurélio Amorim, Rodrigo da Silva Moreira. Quem mais? Aí buscaram lá na IBR. IBR é a instalação de britagem que fica lá em cima, no alto. O Wagner Zacarias. O Wagner Zacarias? Isso. Operador, mantenedor mecânico. Operador? Mantenedor mecânico. Foi ajudar a colocar areia e brita também lá. E mantenedor mecânico? Isso. Também ajudou lá? Ajudou. Mais quem? E o que está agora de gerente lá, que parece que promove a pessoa que participa de coisa errada, igual a Mariana? Mariana é o cara que é responsável lá, vale subir o índio, não sei quantos carros para cima. Parece que gosta da desgraça alheia. Classificar o cara para cima é... Não, senhor Fernando. O senhor está sendo... Desculpa. Não, não, não. Desculpa o nome. O senhor está certo, mas o senhor está sendo ingênuo. Não promove porque gosta, não. Promove é para ver se a pessoa não fala o que de fato aconteceu. A promoção chama-se cala a boca. O senhor entendeu? Não é normal, entendeu? Tinha que ser mandado aí embora, não é? Depois do Wagner, Zacarias, o senhor lembra mais alguém? Isso. E o supervisor, que agora é o gerente, estava até pouco tempo agora, gerente inteirinho lá, mandando tudo lá agora, Renato Curto Figueiredo. Renato... Curto Figueiredo. Couto. Curto. 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 Isso. Curto Figueiredo. Curto Figueiredo. Isso. Ele era o quê? Era. Não, ele era o supervisor de operações. Era supervisor... De operação, de usina e carregamento. De operações. Isso, de usina e carregamento. Certo. E agora, ele é o quê? Até pouco tempo atrás, agora, ele estava comandando tudo lá, gerente inteirinho. Gerente inteirinho. E sabia desse problema, e já... Mais alguém que esteve lá? Não, o que esteve na barragem foi isso. A Cristina, o falecido Alano e o falecido Lúcio Medanho. Cristina Malheiros. Isso. Alano. Isso. Mas agora, Alano e o Lúcio Medanho. Lúcio. Medanho. O Alano era o gerente geral, comandava tudo. Medanho. Bom, por que eu estou fazendo essas perguntas? E é importante a gente ter essa memória que o senhor tem e esse conhecimento, porque alguns depoimentos ficaram contraditórios. A própria Cristina Malheiros, ela não falou nada disso aqui. Ninguém que nós ouvimos, deputado André Quintão, deputada Beatriz, ninguém que nós ouvimos nessa CPI trouxe este fato que o senhor está trazendo. O que eles falam aqui é sobre o drena horizontal. O drena horizontal, eles falam, mas este fato em que estava saindo lama para todos os lados e que é... Não, não para todos os lados. Começou a brotar em um certo ponto na face da grama da barragem. Quer dizer, por dentro já estava tudo comido. que se brotou para fora, até menino sabe, por dentro já não tem mais nada. Como é que a lama vai vencer uma barreira de 15, 20 metros de terra compactada? De largura? É, a medida certa eu não sei te falar, mas é, é trem gigante. Se a lama vazou para fora, porque por dentro já está tudo corrompido, gente. Às vezes, teve corrosão interna ali, por isso, a feodificação, você vê que, no momento que ela estourou, ela foi. Parecia que era só barro. Entendeu? Eu queria que o senhor pudesse nos relatar, se o senhor lembra... Presidente, eu já até alertei os nossos consultores, e aqui, divido essa preocupação com V. Exª, os demais colegas deputados, e até pedi o compartilhamento, mas seria necessário que oficiássemos os delegados que presidem o inquérito da Polícia Civil, da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Federal, para que eles possam ouvir o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, considerando que o fato que ele traz a CPI é muito grave, e todos os depoimentos... depois eu queria que a nossa consultoria desse uma olhada aí rapidamente quantas pessoas já prestaram depoimento aqui na CPI, só para a gente ter uma relação aqui de quantas pessoas já prestaram depoimento. E ninguém trouxe. A gente achava, eu estava entendendo quando eu vi o depoimento do senhor na CPI da Câmara, inclusive estou com ele aqui, a cópia dele, é quando o deputado Júlio Delgado, quando o senhor fala o que o senhor falou aqui, que se quiser fazer uma cariação, o deputado Júlio Delgado fala que não precisa, eu penso diferente aqui e acredito que os colegas deputados aqui também pensam diferente, porque o depoimento do senhor é muito importante, ele é muito esclarecedor e ele traz um fato que até então, mesmo com o depoimento do senhor, eu estava achando que este fato estava coincidindo com o fato da instalação do 15º dreno e o senhor já deixou muito claro que não é. Nada a ver. O senhor já se separou e que não é. Certeza absoluta, na época não tinha dreno nenhum, o dreno foi feito bem depois. Bom, o senhor lembra alguma coisa mais que a Cristina Malheiro chegou a falar para essas pessoas que o senhor citou aqui, que estavam lá, Marco Aurélio Amorim, Rodrigo da Silva Moreira, Wagner Zacarias, Renato Curto Figueiredo. O senhor lembra mais algum comentário que tenha sido feito com relação a esse fato que aconteceu lá na madrugada? Seria interessante os senhores convocassem eles para conversar lá, porque eles que ficaram na barragem lá. E eles ficaram? Ficaram, eu fiquei na usina na ETM. E eles ficaram, o senhor lembra mais ou menos quanto tempo? Ah, não sei o certo. O seu pai ficou quanto tempo? O pai chegou em casa lá por volta de 3, 4 horas da manhã, não lembro o certo. De 22h40, lá para as 4 horas da manhã? Não, porque eu fui embora uma hora, larguei o túnel, fui embora e o pai ficou. Eu só escutei o barulho do portão abrindo, porque eu estava deitado, mas não olhei a hora no relógio nem nada. Eu sei que ele ficou além de uma hora. Porque eu fui embora uma hora, cheguei em Brumadinho praticamente duas, com certeza chegou depois de duas. Um outro fato que o senhor falou aqui e nos chamou a atenção, chamou a atenção aqui de todos os colegas deputados, quando o senhor diz que fizeram, fizeram esse chamamento às pressas, chamou várias pessoas, mandou buscar areia, brita e... Olha aqui, já estou com os números aqui, já ouvimos 96 pessoas. É um número bem considerado de pessoas que foram ouvidas aqui na CPI. Ligadas diretamente ao fato, talvez aqui apenas um... uma pessoa que veio aqui, que veio aqui, André, falar sobre o... do ponto de vista técnico, foi um consultor, não é isso? Paulo Bosson. Paulo Bosson. Apenas esse não tinha um envolvimento direto. mas mais de 90 pessoas já foram ouvidas pela CPI. Então, nós que estamos atentos aqui aos relatos, aos depoimentos, ninguém falou sobre esse fato que o senhor trouxe. Ninguém. Só um detalhe. Igual em Brasília, eu fiquei até assustado. Chamou o Marco e o menino lá. Eles não têm conhecimento nenhum de barragem. Falei, para que eles estão fazendo? Nada não desmerecendo, eles não. Eles nunca mexeram com barragem. Não sabem nada de barragem. Não sei nem para que. Levou para quê? Para contar caso de como é que saiu da lama lá, o negócio? Não desmerecendo o depoimento deles, mas eles não mexeram com a barragem. Quem mexer era eu. Ok. Eu vou ler aqui, aliás, antes de eu ler esse trecho, que eu estava conduzindo aqui a minha fala, no seguinte sentido. Que é muito importante o senhor esclarecer isso para nós. Ok. E, inclusive, se essas outras pessoas também sabem desses fatos. Esse que o senhor citou aqui. O senhor disse, o seu pai foi chamado às pressas, por volta de 22 e 40, essas pessoas foram chamadas, compraram, arrumaram areia, brita e manta têxtil para tentar fazer um remendo na barragem. Para tentar fazer uma... É para filtrar essa lama. Filtrar essa lama. A função da areia e brita e a manta têxtil, filtrar a lama. Filtrar a lama, que estava saindo nesse local que o senhor já escreveu. E o senhor disse que uma empresa foi contratada às pressas... Do dia para a noite. Do dia... No outro dia eu cheguei lá, já tinha uma lona... Pois é, já tinha uma lona onde? No lugar do vazamento. No lugar do vazamento? Gigante, tampando a barragem. Que cor que era a salona? Não lembro. Não lembro? Não lembro. Mas isso aí, todo funcionário presenciou. Todo funcionário. As duas entradas da barragem, que é pela ITM, pela B6, são as únicas duas. Fecharam ela. Nem supervisor tinha acesso mais. Nem supervisor tinha acesso. E de noite, eu estava no turno 16 a 1, cheguei lá, tinha um gerador que é questão de luminária. E a empresa... E a empresa... Não sei que empresa que é, ninguém sabe de nada. Trabalhando. Trabalhando. De noite. Isso. E o dia que convocou com meu pai também, a Cristina chamou via rádio, pedindo telefone. E saiu o funcionário da letra D, copiou tudo. Certo. Essa empresa ficou lá mais ou menos uma semana, o senhor falou? Aproximadamente. Aproximadamente. Os seus dias... Chegou, instalou, começou a trabalhar, ficou lá... Depois a lama sumiu, estava com a grama bonitinha lá... E depois... É. Só deu saída. Levantou a barraca e foi embora. É. Eu queria saber se a Cristina registrou um tendência no Geotec ou não, porque um cupim registra. Não, inclusive... Eu queria mesmo uma criação. Tem que colocar de frente a frente... Não, não, não. O senhor pode ficar tranquilo que essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar... Resolve de uma vez. É. Teve uma... O senhor disse aí que o acesso era pela ITM e B6. Isso. Pela ponte da B6. Ponte da B6. São os um com dois acessos à barragem. E que nesse período ficou tudo impedido que nem o supervisor entrava. Ninguém entrava lá, não. Ninguém entrava, não. Ok. Bom, presidente, eu acho que a nossa assessoria já poderia elaborar um requerimento, uma consultoria, solicitando as informações desse sistema Geotec. O senhor disse que o sistema é um software, um programa de computador, não é isso? Salvo não engano, se chama Geotec. Salvo não engano, caseza. Era um programa que ele, à medida que não resolvia, ninguém conseguia. Era lançado. E ela subia para o gênero geral, subia para o diretor, subia até para o presidente, se não fosse resolvido. Um simples cupim. O primeiro requerimento, então, doutor Eustáquio, é que a gente peça cópia de todo o conteúdo e do acesso a esse sistema Geotec, à direção da Vale. A gente vem a requisitar todo o conteúdo desse sistema Geotec. E também, num segundo momento, também perguntar quais eram os profissionais da Vale, com nome, cargo, que tinham acesso a esse sistema Geotec. Então, eu acho que seria fundamental a gente pedir essas informações. Os registros. É, obviamente, os registros. Porque aí a gente também pode sanar essa dor. Eu queria, já finalizando, presidente, tem um depoimento... Não, não, relativo a B1. Está correto. A Cristina Heloísa da Silva Malheiros prestou um depoimento junto à Polícia Civil. E ela, engraçado, ela se refere ao evento ocorrido no dia 11. Vou ler aqui um trecho. O senhor tem aqui a noção para ver se isso bate. Que perguntada sobre um evento ocorrido no dia 11 de junho de 2018, que tem sido por alguns elementos na investigação apontado como PIP, respondeu que PIP se configura por uma erosão tubular ocorrida de dentro para fora, que o PIP conceitualmente ocorre no maciço da barragem, sendo que no dia 11 de junho de 2018, a declarante entende que teria ocorrido um fraturamento hidráulico. Tendo em vez que ocorreu dentro da canaleta e não no maciço. Que o fraturamento hidráulico gerou uma percolação com sólidos. Que no mês de janeiro de 2018, a declarante recebeu a informação diretamente de César Grandchemp de que a colocação de DHP seria uma solução apresentada pelos consultores independentes para a questão do rebaixamento do lençol freático, que a declarante não pode afirmar se foi realizado estudo de percolação previamente à instalação de DHPs. Que o referido evento ocorreu em razão da instalação na base da barragem B1 de um dreno horizontal profundo que os DHPs estavam sendo instalados para que ocorresse o rebaixamento do nível freático da barragem B1. Que atenderam inicialmente a ocorrência a declarante o engenheiro Gustavo Marçal, engenheiro César Grandchemp, e o gerente Alano, o ART operacional Lúcio Medanha e o supervisor de mina, Alessio, que também participaram da atuação Betinho e Lau, funcionários da Vale, e tinham conhecimento da estrutura que solicitou a ajuda de Arthur Ribeiro para a leitura dos inquilinômetros, que foi informada de que Fernando, filho de Lau, prestou depoimento perante ao MPMG, no sentido que seu pai, após a ocorrência, ficou preocupado a ponto de afirmar que a barragem B1 estava condenada e que orientou seu filho a fugir para os pontos altos caso ouvisse um barulho. A declarante informou que também ficou preocupada que aquela ocorrência de 11 de junho de 2018 evoluísse para o rompimento da barragem B1 representando um gatilho para a liquefação. Ela, como responsável técnico da barragem, responde criminalmente. Por que ela não passou isso para a frente, então? Se ela ficou preocupada. Saber que milhares de pessoas trabalham embaixo ali. Isso que eu não entendo. Ela é responsável, ela é que responde pela barragem. Sr. Fernando, a pergunta é por que aqui... Outra coisa que você começou no começo do texto, ela falou tubulação. Tubulação, antigamente, tem um talude da barragem. Antigamente, foi mudado. A tubulação subia no meio do talude. Hoje em dia, a tubulação sobe pela direita, onde tem as caixas d'água lá. Tubulação, nenhuma passa pelo talude. Nenhuma, zero. E eu sou responsável pelo bombeamento, sei. A tubulação passa em uma estrada paralela à barragemagem, por fora da barragemagem. E lá em cima é que ela entra por cima. Não tem... Fala que estourou tubulação dentro de canaleta, esses temas. Lá não tem tubulação nenhuma no talude da barragem. Zero. A pergunta que eu quero esclarecer é que ela fala que foi no dia 11 de junho que chamou o seu pai lá. Pelo menos em depoimento. essa parte do DHP não tem nada a ver com aquele outro fato que você falou? O DHP, o pai chegou a comentar. Eu sei que chamaram o pai lá porque o DHP, acho que quebrou a hacha lá dentro e começou a vazar lama. Então, é outro fato? Outro fato. Aquele que o senhor nos relatou por relator é outro fato? Foi o Betinho, fatuma toda, lá ver o que resolvia. Todo mundo da Vale ficou sabendo que quebrou. o DHP é uma perfuratriz que faz dreno horizontal para tentar tirar a vazão da... Aí quebrou. Eu sei que foi uma galera lá. Chamaram ele e foi uma galera. Ok. Então, não tem nada a ver com aquele outro. Isso. O outro foi o anterior. Isso. E o que ela, no começo da fala, ela falou da tubulação, não tem tubulação nenhuma no maciço da barragem. Zero. Isso é mentira. Isso não... É zero. Senhor presidente, é... Eu entendo aqui com dois fatos aqui gravíssimos que foram aqui trazidos pelo senhor Fernando, onde ele fala desse fato anterior à instalação do 15º Dreno, onde o pai dele foi chamado lá no final da noite e ficou lá à madrugada quase toda, e também o fato da contratação dessa empresa terceirizada, onde fecharam o acesso pela ITM e pela B6, que essa empresa ficou cerca de uma semana lá, inclusive a noite toda, com o gerador para que eles pudessem trabalhar insistentemente. Ou seja, pelo que ele traz, realmente houve um fato ali muito preocupante, tanto é que o pai dele relatou para ele a preocupação e, de certa forma, bate aqui com a informação que o pai dele realmente tinha relatado. Então, isso, essa parte está muito clara. não tem dois pontos aqui. Primeiro, o fato que aconteceu antes, depois dessa empresa que foi chamada e ficou lá cerca de uma semana. Então, presidente, eu acho que a presença de Marco Aurélio Amorim, Rodrigo da Silva Moreira, Wagner Zacarias, Renato Curto Figueiredo, essas quatro pessoas precisam vir à Comissão Parlamentar de Inquérito, na qualidade de testemunha, para também prestar depoimento em que a gente consiga esclarecer esse fato, porque, segundo o senhor Fernando Henrique Barbosa, essas pessoas vão corroborar com a fala e com as informações que ele está trazendo aqui. Eu sei que o nosso trabalho tem sido exaustivo e cansativo, nós estamos caminhando já para uma fase final, mas eu acho que é importantíssimo, deputado André Quintão, vossa excelência, na qualidade de relator, e nós aqui para o nosso convencimento, o esclarecimento desse ponto é necessário. Com relação também à acariação, eu julgo também necessário, até porque ele se coloca à disposição e quero deixar claro com todo o respeito que eu tenho às demais instituições que estão investigando, especialmente da Câmara e do Senado. Eu acredito que quem está aqui próximo somos nós. Nós estamos aqui a menos de 50 quilômetros em linha reta da antiga barragem B1. Então, nós que temos esse contato muito mais próximo, a Brasília está longe, a Câmara, o Senado está longe. Acaba que a nossa cobrança, a cobrança sobre nós é muito maior e nós temos aí que por mais trabalho que tenhamos, nós precisamos. Afinal de contas, nós temos 272 famílias que foram dilaceradas pela ação criminosa da Vale. O depoimento do senhor Fernando. Inclusive, senhor Fernando, chega aqui até nós que a dona Cristina Malheiros é conhecida como a dona da barragem. É ela que é a dona da barragem, não é isso? É isso que chega lá. Não sei se é o comentário que é feito lá. A responsável pela barragem é a Cristina Malheiros. Responde criminalmente pela barragem também, tudo é... Criminalmente, nós já entendemos, inclusive, o convencimento é do presidente da CPI da Câmara, os deputados, que disse que os elementos, os testemunhos e os documentos em relação à dona Cristina Malheiros já são, eu diria, robustos nesse aspecto. Então, presidente, eu sugiro que a gente ouça essas pessoas e eu sugiro que na cariação que já está marcada a gente possa aqui renovar o requerimento, um novo requerimento e que a consultoria possa elaborar um novo requerimento, também convidando o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho para que já compareça a próxima cariação que nós faremos e aí a gente já faremos uma economia do ponto de vista do nosso tempo, já que está definida uma data para a cariação entre Cristina Malheiros César Granchemp, Renzo Albiere e, eu não sei se... Arthur Ribeiro, que são pessoas que a gente sabe ora da geotecnia operacional, ora da geotecnia corporativa. Então, por ora, presidente, são essas minhas considerações. E agradeço a contribuição dada aqui pelo senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho. Ok, só mais uma pessoa também que eu gostaria que pudesse vir cá para confirmar que estava no dia. Caso os outros quiserem... Ele falou que vai depois também, tem mais gente. Sidmar Moreira. Apesar de telefone também, tem telefone de todos aqui. Passo depois de trabalhar. O senhor ainda trabalha na Vale? Trabalho, sim, porque eu estou afastado, mas não é que acabar o... Foi emitido o cálcio para mim, mas depois eu já... Os uniformes já até queimei tudo. Não quero trabalhar nela mais, não. Para mim, não tem interesse mais, não. Agradecendo o deputado Sargento Rodrigues, peço a nossa assessoria que ajude na formalização desses requerimentos, tanto da inclusão do senhor Fernando na acariação da próxima quinta-feira, daqui a três dias. Ok. E o requerimento de convocação das pessoas que foram lidas aqui pelo deputado Sargento. Oi? De quatro nomes. De quatro nomes apresentados pelo deputado Sargento. Deputada Beatriz. Presidente, eu só quero fazer duas considerações. Fernando, eu só queria me solidarizar com a sua dor, a dor da sua família, dizer a você que todos nós, nessa comissão parlamentar de inquérito, estamos trabalhando e nos esforçando para que as pessoas responsáveis respondam por tudo que elas fizeram. Presidente, a empresa que o Fernando citou, que é um episódio diferente da questão do dreno, nós já temos o nome das duas empresas, eu gostaria que nós pudéssemos fazer um requerimento de modo a ouvir os responsáveis sobre este fato trazido pelo Fernando. e expresso a minha indignação com todos que, em momentos anteriores nessa CPI, eu sempre perguntei aqui aos executivos da Vale se havia um padrão de socialização de informações e de controle dos processos. E sempre foi negado, nunca foi respondido, até o depoimento do Fernando aqui nessa CPI nos dizendo que, sim, há um sistema, sim, as informações ficam lá, sim, as informações vão subindo na hierarquia da empresa. Porque nós perguntamos isso muitas vezes aqui e é exatamente como se não existisse, como se tivesse compartimentado cada setor de modo que ele não soubesse o que acontecesse e os executivos e os níveis hierárquicos da empresa nunca sabiam a realidade dos empreendimentos da Vale. No meu modo de ver, eu não sei se é isso, talvez você está querendo jogar só nas costas da Cristina, entendeu? Mas, se fosse ela, explicava também para subir, para não sobrar só para ela. Ela falava a verdade e para não sobrar só para ela. É, acredito mesmo, que era uma tática de defesa e de blindagem dos executivos, até que você nos trouxe, sim, tem um sistema, as informações circulam, elas fluem e chegam na hierarquia da empresa. Eu falo, por exemplo, um cupim, um cupim, se eu não arrancar com uma semana, vai para o gerente de área. Passou uma semana, não deu baixa, vai para o gerente geral, vai para o diretor, vai até no presidente esse sistema. Ele vai subindo até no... Enquanto não dá baixa nele, ele vai subindo. É isso, presidente. Essa é a consideração e a solidariedade no luto que sua família vive e tantas outras centenas também vivem. Muito bem. Deputado Sávio, deputado Cássio, então vamos suspender os trabalhos por alguns minutos para nos despedirmos da testemunha do senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, suspendendo os trabalhos e pedindo já assessoria para que possa trazer o senhor Manuel Souza. Estão suspensos o trabalho. Deputado Sargento Rodrigues, deputado André Quintão, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Cásso Soares. Eu vou... A presidência comunica ao convocado que presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob a pena de falso testemunho conforme legislação pertinente. A gente vai passar a palavra, vou passar a palavra ao deputado André Quintão, que é o relator aqui da comissão, para ele dar início aos questionamentos. Está bem? Muito obrigado pela presença. Bem, boa tarde, senhor Manuel. Boa tarde. Obrigado. Eu solicitaria só que o senhor se aproximasse um pouco mais, porque é gravado aqui. Queria saber do senhor se o senhor trabalhava diretamente na Vale ou em qual empresa na época do rompimento da barragem? Eu sou funcionário Vale. O senhor podia falar em qual área o senhor trabalhava e as atribuições do carro? Eu trabalho na operação. Operador de fora-estrada. Operador de... mais perto do microfone. Operador de fora-estrada. Onde o senhor estava trabalhando, em 25 de janeiro de 2019, na hora do rompimento da barragem? No momento do rompimento, eu estava descendo com fora-estrada para carregar no ITM. O senhor estava próximo da área? Estava em movimento. Em movimento, mas próximo da área? Isso. Em sua rotina de trabalho, o senhor alguma vez ouviu falar de problemas na barragem B1? A gente fazia... Eu participei de alguns treinamentos de barragem. Inclusive, na segunda... Na segunda, antes do rompimento, a gente teve um treinamento lá que falou que não era para alarmar, mas que ia ter um treinamento só com PCDs, que é PNR. PNR. Quando foi esse treinamento? Na segunda. Segunda-feira? Isso. O rompimento foi sexta? Isso. Teve um treinamento na segunda? É, só para PCDs. Só para deficiente físico. Ah, tá. Ok. As detonações de explosivos na mina Corrego do Feijão. Provavelmente, deveriam acontecer dentro de um protocolo de segurança, com controle de acesso, de passagem em locais próximos da área, com placas informativas e sirenes avisando das detonações. Eu queria saber, que é o foco específico hoje do depoimento do senhor, como que eram essas detonações? Essas detonações eram rotineiras, eram todos os dias, tinha horário fixo, tinha sirene, tinha placa informativa. Aí você pode ter o tempo e a vontade para explicar um pouco essa rotina de detonações. Olha, da rotina, como eu sou, eu tenho, tinha quatro meses de empresa, ia fazer cinco meses de empresa, então, não tem como dar detalhes de rotina no dia a dia, como era que era, coisa. eu só sei que, quando tinha a detonação, quando tinha, aí, ficaria, fica sinaleiro, não deixar a gente, a gente parava o caminhão, ficava por tempo, até autorizar, a central, falar, agora vai, manda um despacho para você e tal, no momento da detonação, você não poderia, deixa eu sair uma caminhonete com a sirene, alarmando, que ia detonar, tinha sinaleiro, era um protocolo, assim, entendeu? Era o tempo básico, a gente correria e parar o caminhão para fazer as necessidades da gente. Não tinha um horário fixo, não? Porque um depoente aqui diz que era entre 12 e 13 horas. Olha, na verdade, eu trabalho num turninho, eu trabalho na DM, entendeu? Então, eu trabalhava num turninho. Então, toda vez, tem um horário, tem uns horários que é de meio-dia, tanto, 13 e tanto, mas aí avisava para a gente quando ia ter detonação. Chamava a gente pelo rádio, olha, hoje vai ter detonação, agora vai ter detonação, aí ficava uma pessoa com bandeira sinalizando, caminhonete rodando, alarmando, com a sirene ligada para cima e para baixo, falando, para avisar que ia ter detonação, para não correr risco para a gente ter. No dia do rompimento, que é o foco aqui específico nosso também, o senhor foi avisado de que haveria detonação, o senhor ouviu detonação? Olha, inclusive, é uma, como se diz o pessoal, é uma pendenga minha entre um funcionário que, num grupo de WhatsApp, de troca de mensagem, me criticou, falando que eu seria um inútil, que não conhecia nada de desmoronamento, tal, tal, aí, no caso, assinuando que teve uma detonação. Eu falei, não, não houve detonação, eu não vi momento nenhum depois da tragédia, porque, até o momento da tragédia, até o momento, eu estava na jangada, descendo o caminhão vazio, então, até na hora da tragédia, eu não posso falar que eu não estava em feijão, eu estava descendo o caminhão para o ITM para carregar vazio. Só que aí, eu vi aquela tragédia toda, me desesperei e... aí, eu lembrei de minha esposa que estava grávida, que poderia saber pela mídia. Aí, eu voltei com o caminhão para o 1100, parei em um lugar seguro para poder falar com ela, porque meu telefone não... lá embaixo, no feijão, não dava linha. E, no 1100, tinha um ponto bacana lá que dava linha, que eu já tinha costumes de fazer ligações, porque ela estava grávida, então, eu tinha autorização de andar com o telefone, se ela precisasse ligar e tal, só não podia com o caminhão funcionar. Aí, eu consegui entrar em contato com ela, avisando que tinha acontecido uma tragédia, mas que eu estava bem, para avisar a minha mãe. Que eu estava bem. Senhor Manuel, pode esperar um pouquinho, não precisa, pode tomar seu tempo aí, está bem? que eu estava bem. Entendeu? Aviso o pessoal, enquanto eu estou bem, porque meu tio tinha feito uma cirurgia com o coração, tinha que avisar para ele, para mim, pela televisão, pelo rádio, senão ele podia dar um treco lá e morrer. Beleza. A partir desse momento, eu não tinha o que fazer lá embaixo, subia uma leira, que, onde dava para ver o local, a tragédia lá embaixo para o feijão, e, simplesmente, fiquei lá com alguns colegas terceirizados. Eu lembro do Patrick, lembro, todo mundo lá em cima, o Valdeci, o Ita, da Rio Negro, a gente conversando o que poderia fazer, porque, até o momento, nós não sabíamos o que fazer. Telefone, até que eu falei, agora, pega, vamos ligar para a polícia, liguei para a polícia para saber a informação, se ele já sabia do roupimento, o que estava acontecendo, ele já sabia, e, a partir desse momento, eu fiquei lá no feijão o tempo todo, não saí do feijão, a partir do, vamos colocar, a barragem estourou em meio de 28, meio de 26, que eu não sei o momento exato, eu gastei uns 5, uns 10 minutos até subir até o 1.100, que eu fui devagar, com medo de acontecer algum impacto, o caminhão é muito grande, e fui, parei o caminhão, e fiquei lá, o tempo todo, lá no 1.100, chegando gente, chegando viatura, helicóptero, e eu sentei, preocupado com meus amigos PCDs, que ficam lá de baixo, lá do ADM, que eu trabalho no turno do ADM, eu peguei muito amizade com o pessoal lá, e devido a... e ficava preocupado com meus amigos, será que conseguiu sair, será que não conseguiu, só que não conseguiu, mas está bom, Deus sabe o que faz, em nenhum momento eu vi, porque a detonação, geralmente para, para tudo, e a gente escuta, a gente vê, entendeu? A gente, em nenhum momento eu vi, não vi, sentei na tubulação, de frente, para o talude lá, para o paredão lá, e eu não vi, fiquei o tempo todo, então, eu estou aqui para dizer a verdade, entendeu? E, eu não vi, nenhum... O senhor saiu de lá que horas? Saí por volta das 16 horas. Até as 16 horas, o senhor estava nesse local? Estava no 1.100. E não viu nada? Não ouviu, nem viu nada? Não, em nenhum momento. e antes o senhor estava em um local mais distante, então, o senhor não poderia opinar, foi o que o senhor disse. É, a verdade é porque, antes eu estava em outra mina, que é a mina de Jagada, antes do... que eu estava descendo, então, antes eu não podia... Sim. Antes eu não podia, não posso afirmar que houve antes também, entendeu? Agora, depois, depois também, eu não vi, não ouviu, na verdade, eu até falo, não ouviu, porque eu lembrei de tudo, lembro dos meus amigos chorando, abraçando, a falta de água, que acabou a água, nós ficando com sede, ou com fome, porque eu estava em um regime, que eu estava acima do peso, a médica pediu para mim, estava fazendo um regime, então, eu fiquei um pouco em fome, eu lembro da minha fome, eu lembro do choro, eu lembro de criança, eu não sei de onde apareceu criança, apareceu idoso, com o pé cortado, eu lembro meus amigos de outro turno, do turno mais tarde, chegando, o Pedro e o Lã, em um caminhão, trazendo água para a gente, eles, sabe, eu lembro de um momento, agora, dessa detonação, às vezes, eu peço até perdão, porque, eu estou com uma série de transtornos, estou com aquilo, estou com aquilo, aquilo, o psiquiatra, fala, mas, agora, visão, estou enxergando muito bem, minha audição está muito boa, entendeu, então, no momento, eu não vi, não. O senhor acha que o senhor chegou lá, no Feijão, e viu aquele cenário, por volta de quantas horas? meio-dia e 40, logo depois, então. Eu não lembro, porque eu tenho, até o telefone, eu tentei ver as mensagens de minha esposa, no momento que eu liguei para ela, falando que tinha acontecido a tragédia, mas eu cheguei antes, porque eu não conseguia, eu tive que colocar crédito no telefone para ligar para ela, então, eu não sei o momento exato que eu cheguei lá, mas foi por volta de meio-dia e 40, meio-dia e 50, não é muito longe de caminhão até... Então, fica claro aqui, presidente em exercício aqui, nesse momento, deputado sargento, então, o senhor Manel está dizendo que, antes do rompimento, ele não pode afirmar, se ocorreu detonação, que ele estaria encontrado-se na mina de Jangada. que ele chegou por volta de 12h40, ou, no máximo, 12h50, que permaneceu lá até as 16h, e que, até aquele momento, ele não viu e não ouviu nenhuma detonação nesse período. E qualquer detonação, tinha uma comunicação, tinha uma ampla sinalização. Então, ok, presidente. Então, minhas perguntas estão aí realizadas. Agradecemos ao deputado André Quintão, e, na mesma linha, deputado André Quintão, aproveitando aqui, eu queria, primeiro, agradecer ao senhor Manel Souza, logo, depois que vimos o depoimento do senhor, aliás, a entrevista do senhor na Rede Globo, nós entendemos que era necessário convidar o senhor para poder nos ajudar aqui a esclarecer esses fatos. O senhor já respondeu algumas perguntas aqui para o relator, deputado André Quintão, mas tem algumas aqui que eu gostaria que ficasse bem claras para nós. No dia 25 de janeiro, aliás, qual que era a função que o senhor exercia na Vale mesmo? Eu sou operador de equipamentos de instalação. Operador de equipamentos de instalação. Isso. Quantos anos o senhor trabalha na Vale? Não, tem meses, cinco meses, eu ia fazer cinco meses. O senhor ia fazer cinco meses em janeiro? Isso. Pela Vale mesmo? Pela Vale mesmo. Pela Vale. No dia 25 de janeiro, o senhor estava, onde o senhor estava no dia 25, no horário do rompimento? Eu estava em movimento um caminhão para descer para carregar no ITM. E o senhor pegou serviço esse dia, que hora? Peguei, geralmente, eu chegava sete e meia no na Atena, lá na rodoviária, pegava o caveirão por volta de uns sete e quarenta e cinco e fazia um trajeto até o mil e cem. Então, eu pegaria serviço por volta de umas oito e cinco, oito e dez, mais ou menos. Oito e dez, o senhor já estava lá? Lá no mil e cem, sim. Só que esse dia houve um atraso. Hoje em dia, esse dia houve uma mudança de itinerário. Certo. Tá bom, e o senhor chegou a que hora? Vamos colocar umas oito e meia, mais ou menos. O senhor falou ITM. ITM. Aliás, o senhor falou mil e cem. Mil e cem. Explica para nós aqui o que é o mil e cem. Mil e cem tem uma tenda onde tem os... Tem um vestiário lá onde tem nossos armários, tem um contêiner de banheiro e uma tenda onde a gente fica para pegar serviço e faz troca de turno. Uma troca de turno. Isso. É uma espécie de um alojamento improvisado? Isso. Uma tenda com alojamento improvisado? É. Por que chama mil e cem? É a altitude do local? Eu creio que sim. Eu creio que é por causa da altitude. E depois que o senhor pega serviço por volta de oito e meia, o que o senhor vai fazer nesse dia? Olha, eu trabalho no ADM, então eu trabalho num turninho. No ITM? Eu trabalho num turninho, no ADM. ADM? É, administrativo. Certo. No horário administrativo. Sei. Então eu fico num turninho. Esse turninho é... Alguém pegou um atestado, aí eu vou... Substituir. Substituí-lo. Alguém vai almoçar. O horário de almoço, troca de almoço. aí eu entro nesse horário do troco de almoço. Bom, feito essas... O senhor sabe se houve o acionamento das sirenes instaladas no complexo, conforme previsto no plano de ação emergência, ou outro aviso sonoro no dia do rompimento? Houve? O senhor ouviu sirene? Não. Não ouviu? O senhor saberia dizer se nessa... Se o senhor participou de alguma simulação do rompimento da barragem B1? Treinamento de barragem, sim. Simulação. Sim. Participou? Alguém fez alguma palestra para vocês lá? Orientação, palestra? Sim, sim, sim. Quem? Deputado, não consigo recordar o nome porque eu era novato, então participei de muitas... Eu participei de duas vezes de simulação. O senhor lembra quando é que foi feita essa simulação? O dia certo, não. Tá. No dia 25 de janeiro, o senhor não ouviu o sirene? No dia que estourou o rompimento da barragem, o senhor não ouviu? Não. Não ouvi. O senhor lembra porque, segundo consta que a barragem rompeu por volta de 12 horas, 28 minutos e alguns segundos. O senhor lembra onde o senhor estava por volta desse horário? Estava dentro do caminhão descendo para o ITM para carregar. Estava dentro do caminhão? Isso. E, com relação à detonação, o senhor disse que não ouviu a detonação. Não, não ouvi nem vi. O senhor sabe nos dizer se havia detonações na Minas, na Jangada e Cog do Feijão com frequência? Sim. Havia? Nesse dia, o senhor não ouviu nenhuma detonação? Nesse dia, não. Esse dia que o senhor fala que não ouve não ouve depois do rompimento ou não ouve antes ou não ouve hora ou o senhor não ouviu ouviu nem antes nem depois do rompimento? Olha, até o horário do almoço, que o primeiro horário é 10h30, eu almocei, fiz o lanche lá na Jangada comigo, como eu disse, estava em regime e já peguei e rendi um caminhão e fiquei no Jangada até o horário que o Ronildo me mandou um despacho para descer para o feijão, para o ITM. O Manuel, confere a caçamba e desce para o ITM. ITM? É. O que é o ITM? O ITM, olha, é engraçado, a sigla é... eu sou novato e ainda não... eu esqueci muitas coisas, entendeu? Mas eu não sei, só sei que lá o processamento do minério chega, eu pegava o caminhão e eu jogava. O deputado Sávio já me auxiliou aqui, a instalação de tratamento de minério. Isso. Ok. E aí o senhor desceu para o ITM, é isso? Depois do almoço. Eu estava descendo para o ITM. que distância fica, o senhor sabe, pelo menos, uma distância aproximada, que distância fica esse ITM, que é esse horário que antecedeu o rompimento, da mina, da cava, onde havia as explosões, o senhor sabe mais ou menos a distância? Ah, um quilômetro, é só muita subida e descida, mas é um quilômetro no máximo. Então, se houvesse detonação, o senhor com certeza ouviria facilmente? Olha, dentro do caminhão, não, a detonação, eu vi, a gente vê, porque a gente tem desce do caminhão e a gente vê a detonação, entendeu? Não, estou falando ouvir. Do lugar que eu estava, eu não ouviria, não. Um caminhão é muito alto, o barulho do motor, eu estava descendo, eu ouvi até o estrondo da barragemã romper. O estrondo da barragemã? É, eu ouvi, vi ela descendo e o barulho no rádio, as meninas gritando que a barragem tinha rompido e eu, gente, mas... Nós tivemos aqui, eu não sei se a consultoria pode nos auxiliar, o depoimento do, daquele moço que diz que ficou aqui de meio-dia e vinte e oito, de meio-dia, vinte e oito e vinte e seis segundos do horário da detonação e aguardou até uma hora e trinta e três minutos para fazer a detonação de um outro artefato que ele tinha colocado lá para, certamente devem ser os explosivos que ele tinha colocado lá. A consultoria está levantando o nome aqui. Depois do rompimento, houve o estrondo, o estrondo se ouviu. O estrondo da barragemã, eu ouvi. A partir do momento que o senhor ouviu o estrondo da barragem Edmar de Resende, que deu o depoimento aqui. A partir do momento que o senhor ouviu o estrondo da barragem, para onde o senhor foi? Olha, a partir do momento que eu ouvi e vi a barragem de trono, eu ouvi e ouvi a barragem de trono, eu desci para um caminhão mais cerca de uns... para ver o que eu poderia fazer. O que eu vou fazer? O que tem a ser feito? A que distância quando o senhor desceu desse caminhão, o senhor estava da barragem? Olha, em torno, passei por Ana Paula, subindo a nossa Pauliê, há uns... não faço ideia da distância. Só sei que... 500 metros, 800 metros? Não, foi muito menos. O que eu vi... Há bem menos? Muito menos, porque eu vi a barragem, a barragem ficava assim e simplesmente... Quando o estrondo, você chegou a ver a barragem, as imagens dela? É. Se rompeu, o senhor chegou a ver? Deu para visualizar? Eu vi ela levando tudo, assim, levando... Então, isso o senhor visualizou? É. E o que o senhor fez nesse momento? Nesse momento, eu fiquei... Eu fiquei assim, sem saber... Não sei, eu fiquei zen, continuei descendo o caminhão, o que eu vou fazer? Meu Deus, e o pessoal no rádio... Isso foi logo no primeiro momento. Foi no primeiro momento, foi o momento da barragem estourando, até chegar lá no feijão, lá eu estava vindo aqui tudo, e acompanhando, descendo. só que eu não imaginava o que estava acontecendo, se... A gente não acredita. Eu não sabia, eu falei, não, mas vai morrer todo mundo, todo mundo correu, vai dar tempo, e aí eu vi o Ana Paula, passou um caminhão, aí passou outro caminhão cheio de lama, eu falei, mas meu Deus do céu. Aí foi o momento que eu parei, esse caminhão, respirei fundo, e eu olhava assim, e deu aquele silêncio, o rádio deu silêncio, e o posto chamava uma pessoa, chamava outra pessoa no rádio, chamava outras pessoas no rádio, peguei o rádio, tentei chamar alguém, tentei ouvir alguém, assim, e não ouvia ninguém, eu... O meu desespero veio só, porque no momento que eu vi de mim, eu pensei que estava grávida, aí que eu retornei. Foi esse trajeto que eu retornei, porque eu precisaria ligar para a minha esposa, não pude ajudar, eu desci para tentar ver, eu desci para tentar ver se eu conseguia ajudar alguém, mas não dava, não dava de fazer nada. Aí eu tive que... Lembrei, porque é um choque, minha esposa está grata, mas não pode tomar choque. Aí eu voltei com o caminhão, e eu senti um covarde, mas... Eu voltei para o caminhão para ligar para a minha esposa, para ela não tomar choque. Aí eu liguei, foi em torno de uns... No máximo, 10, 15 minutos. No máximo, não foi muito... Não foi muito tempo, não, porque eu não tive... Eu não tinha o que fazer lá embaixo. Eu desci para 30 anos, que eu comecei a descer a curva do TEM, assim, eu vi gente em cima do TEM, gente em cima da instalação. Fiquei alegre por ver pessoas lá, mas sabendo que o TEM tinha sido pior do que eu imaginava. O senhor ficou lá até que horas, nesse dia? No ITM, no ITM, já peguei o caminho e voltei. Eu fiquei no 1100 até as 16 horas. No 1100, aí que eu comecei a pegar o nome das pessoas, e... Chegou, aí pegou o meu nome, telefone, identidade, colocou nós no caveirão e mandou para o Jangada. Ok. Nesse período, entre o rompimento da barragem, até esse horário que o senhor ficou, o senhor ouviu alguma detonação? Não. Não ouvi? Não. Como é que é o nome do funcionário? Edmar de Resende. O senhor Edmar de Resende esteve aqui e eu fui o deputado que foi muito incisivo com as perguntas com ele. Porque até hoje eu não acredito, eu não consigo acreditar, porque ele disse que a barragem que ele estava lá, na cava, ele estava na cava, onde aconteciam as explosões. E ele era o responsável pela instalação e pela detonação dos explosivos. E ele disse que mesmo depois do rompimento, meio-dia 28 e 26, e até fizemos até a conta aqui, falei, vamos colocar que foi meio-dia 29, ou meio-dia 30, o rompimento da barragem. ele ficou lá até as 13 horas e 33 minutos na cava, sabendo de tudo que estava acontecendo, do desespero das pessoas no rádio, colegas gritando e colegas falando, a barragem estourou, a barragem estourou. E ele, uma hora e três minutos, uma hora e quatro minutos, ele fala que ele ficou lá aguardando para detonar, para fazer a detonação, que deveria ter ocorrido entre meio-dia, de 11h30 e meio-dia e meio, de 11h30 e meio-dia, e não ocorreu, porque houve uma falha, e ele ficou lá. Por isso, que a gente está aqui perguntando para o senhor, se o senhor realmente ouviu alguma detonação, entre o horário do rompimento, até esse horário que o senhor permaneceu. Então, o senhor disse que não ouviu nenhuma detonação. Não ouviu? Não. Ok. Eu ouvi o... depois, porque eu não fico muito assim, acompanhando, porque o sofrimento só aumenta. Mas tem um grupo de adxábitos sobreviventes que me colocaram, e eu ouvi simplesmente isso acontecendo, essas falas, que com a detonação eu também fiquei abismado, como que uma pessoa ia detonar, mas como eu também não podia, não vou falar com ele que é mentira dela, da pessoa, que eu também não conheço, não conheço assim, se eu já vi lá, eu não conheço, mas aí eu olhando o depoimento, eu vi aquele terceirizado, eu não sei o nome do rapaz, só sei que ele estava aqui no dia da tragédia, que ele falou que não ouviu também, que o senhor foi... Da Sotrec? Isso, terceirizado da Sotrec. Ele também fala que não ouviu. Eu lembro dele, porque ele sempre, lá no feijão, na hora do meu horário de almoço, ele colocava um papelão e deitava em frente do meu armário, sempre, quando ele ia fazer o horário de almoço dele, ele colocava em frente do meu armário, e eu tinha que estar tirando o armário. Então, eu lembro dele. E no dia da tragédia, no dia da tragédia, lá no 1100, eu vi esse funcionário da Sotrec lá. Ok. Bom, presidente, considero as informações satisfatórias aqui prestadas pelo senhor Manoel Souza e retorno e encerro as minhas palavras, presidente, e que V. Exª possa repassar os demais colegas deputados e deputadas. Então, vamos, mais uma vez, suspender os trabalhos, agradecendo a participação e a presença do senhor Manoel Souza, pela colaboração, pela presença, e aí vamos entrar na terceira fase, que é a de recebimento e votação de requerimentos. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado a vocês. Terceira parte da reunião, compreende recebimento e votação de requerimentos. Requerimento 3.157, de 2019. Vou lê-lo agora, então. Vou passar a ler. Seja enviado ofício aos senhores Marco Aurélio Amorim, Renato Pinto de Figueiredo, Wagner Zacarias, Rodrigo da Silva Moreira e Sidmar Moreira, convocando-os para prestar depoimento perante essa comissão na qualidade de testemunhas dos fatos relacionados ao rompimento da barragem, em 25 de janeiro. Requerimento 3.156. Seja enviado ofício à empresa Vale S.A., requisitando relatório, contendo informações com todas as ocorrências registradas no Banco de Dados Geotécnicos da barragem B1, no período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, individualizando quais eram os funcionários responsáveis pela imputação de dados no aludido sistema, seus nomes, cargo ocupado, bem como o nome de todos os funcionários que tinham acesso ao sistema. Requerimento 3.158. Seja convocado o senhor Fernando Henrique Barbosa para participar do procedimento de acariação a ser realizado por essa comissão, conseguindo desenvolvidos, senhora Cristina Malheiros, senhor César Grandchamp, senhor Renzo Albiere, senhor Arthur Ribeiro Bastos, objetivando investigar as causas e responsabilidades do rompimento da barragem do Corre do Feijão, em 25 de janeiro. Requerimento 3.159. Requer seja enviado ofício aos representantes legais das empresas abaixo relacionadas para que prestem depoimento perante essa comissão na qualidade de testemunhas dos fatos relacionados ao rompimento da barragem B1. As empresas são Reframax, Alfa Geos e Fugro, em situ Geotecnia. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Mais alguma coisa? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e incessos trabalhos. Aplausos. 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 Aplausos.